Fiz aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Música Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Ré, mi, fá, sol, la, si, dó Ré, mi, fá, sol, na, si E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, la, si, dó